Kali, você mentiu. Sabe que eu não gosto de mentiras. Nem sequer ia me dizer. Eu ia te contar. Mas é que primeiro apareceu a falsa 635 e depois teve... Mas você podia ter me contado, Kali. Podia. Eu teria te ajudado. Tina, me fala a verdade. A Kali é a Mika 635? Vou contar que eu sou a Mika 635. Eu acho que ele não vai me perdoar. Você não confiou em mim, nem com o seu amigo e nem com o seu namorado. Não podemos continuar juntos. Tenho muitos amigos e você foi a única que fez isso por mim. Então nós somos mais do que amigos. Não pode me pedir que confie em você quando... Você não confia em mim. Eu te prometi há muito tempo as anotações das minhas músicas. E isso é pra você. E aqui estão. Você foi a inspiração de cada uma dessas notas e frases. Mika 635. Kali. Isso significa que pode contar comigo pro que precisar. Às vezes, vale a pena se arriscar pelas pessoas que amamos. Kali. Você é perfeita pra mim. Hoje, quero falar com uma pessoa muito importante na minha vida. Quero te pedir desculpa. E dizer que a minha música também é sua música. E também que espero que um dia você possa me entender. Você sempre será muito especial pra mim. Dê. É muito importante pra mim fazer parte da sua vida. Dê.